Nesse momento, parece que alguém quis reconhecer o tenente Levantou ali, a gente não mostra, a gente veio aqui pra um lado O tenente levantou a tampa aqui E nesse momento muita gente correndo aqui pra tentar reconhecer Mas... Aí está a situação, meus amigos O carro Alguém tentando reconhecer Algumas pessoas, várias pessoas Mas, pelo que se observa Queimou bastante, né? O carro e o corpo, né? Foram carbonizados Ficaram carbonizados Então, meus amigos Houve informações de populares Segundo a polícia, populares informaram Que chegaram a haver tiros Mas, não, ninguém confirmou O carro e o corpo, né? 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 Olha como o carro e o corpo, né? Obrigado.